Olá meus amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Meu bom dia, meu boa tarde, meu boa noite, aonde você estiver e o horário que você for assistir esse vídeo. Não posso deixar de desejar um feliz 2020 abençoado. Que o Criador, na sua infinita bondade, ele possa te encher das mais ricas bênçãos este ano. E para você que ainda se encontra dentro do sistema religioso, saiba que ainda este ano, ainda este ano, eu tenho certeza que Deus irá abrir os teus olhos. Você é um escolhido, creia. Porque a verdade, ela só liberta aqueles que querem. Aqueles que querem um encontro com a verdade. Um encontro com a verdade. Então, que Deus te abençoe. Que este ano seja de muitas bênçãos na sua família e na sua vida. Eu creio nisso. Eu creio. Eu duvido que você, que já saiu do sistema, você não se sente livre. Livre da opressão, desta escravidão maldita que todo o sistema religioso, ele tem causado e causa na vida de muitas pessoas. Vou contar mais uma historinha hoje. Hoje, dia 1º. Isso mesmo, dia 1º de janeiro de 2020. E peço a você também que envie o seu relato, envie a sua mensagem, a sua história, através do rede rock 2013, arroba gmail.com. Mais uma historinha dessa instituição fictícia, a Ilude. Eu não vou identificar, esta é uma mulher, mas eu vou ler para você e isso tem me alegrado e me alegrado muito. É por isso que eu não irei parar de levar a verdade às pessoas, àqueles que sofrem. A Bíblia diz, o meu povo sofre por falta de conhecimento, tá? De conhecimento. Você tem que ter conhecimento das escrituras. Você tendo conhecimento das escrituras, pode ter certeza que a sua vida, ela muda. Você não precisa dar dinheiro, você não precisa vender a sua casa, o seu carro, o seu apartamento, você não precisa vender nada. Você não precisa ficar sem dinheiro, final de ano. Você não precisa ficar sem ver a sua família, não. Se você encontrar a verdade, porque a verdade, ela liberta. Ela não aprisiona, ela pode machucar, ela pode doer quando você for confrontado por ela. Mas ela vai te libertar, tá bom? Aqui tem muito sol aqui, meu olho está um pouco sensível. Eu vou ficar um pouco com o olho meio fechado assim mesmo, porque tem muito sol na janela aqui, tá? E eu vou ler esse relato para vocês. Quero que você comente, quero que você compartilhe, tá bom? Diz assim, Bom dia amigo, não tem como iniciar a conversa sem antes agradecer muito, obrigado. Estamos sendo libertos, não do diabo, mas sim da nossa ignorância. Por isso, muitos de nós, obreiros, ficamos com a vida parada, como se vivêssemos em um outro planeta. Verdade é, Marcelo, que nunca vivemos pela fé. Porque se fosse pela fé, a verdadeira fé, teríamos tido resultados. Nossa vida teria andado. Se durante tantos anos dentro da instituição tivéssemos adorado o Deus verdadeiro, tudo teria sido diferente. Mas, adorávamos um Deus errado. Vamos falar do Deus que adorávamos? Ela faz uma pergunta. Vamos falar do Deus que adorávamos? Mula, obreiros. Vamos ver se você se identifica. Vamos ver se foi com esse Deus que você teve um encontro. O famoso encontro com Deus. Na instituição é assim. O Deus é maldoso, vingativo, fofoqueiro, falso, perverso. Um Deus que não perdoa. Rancoroso. E um Deus acusador. Um Deus que nos atendimentos ouve o sofrimento das pessoas e depois fala para todos. É aquela coisa, o pastor está ali, é o Deus da ilude, escuta o sofrimento. As pessoas vão conversar com o pastor, aí depois o pastor pega tudo o que ouviu e fala para a instituição toda em cima do dito altar de pedra. Esse é o Deus que muitos encontraram. Pastores que há tempos atrás morríamos de medo. Como pode a ovelha ter medo do pastor? E eis aí o verdadeiro Deus. Os pastores, bispos e as mulheres ricas. Ela diz, ops, as esposas ficamos anos tendo medo de homens falhos e pecadores. E o verdadeiro Deus, nada. Esse Deus da ilude faz com que todos tenham medo. Medo do pastor, medo do bispo. Que Deus é esse, na verdade? Pois é, vivíamos com muito medo de pastores e bispos. A mente era tão fechada que não pensávamos nisso. Porque temos medo de Jesus? Olha só. Se fomos ensinados que Jesus habita nos pastores e bispos, em suas mulheres, nas esposas. Por que do medo? Se Jesus habita nos pastores, nos bispos, nas esposas, por que os obreiros têm medo desses homens? Por que do medo? Por que do medo? Se Jesus está neles. Né? Então, Jesus habita neles e, mesmo assim, é ensinado o medo. O medo de... tem que ter medo dos pastores. Mas, não pensávamos. Hoje, sim. Marcelo, em muitos pastores, não vimos Jesus. Vimos homens bem-sucedidos e empresários. Não olham nem para o chão que pisam. Pois é, meninos e meninas, sorriam. Nós acordamos. Aplausos, ela diz. Há uma desunião imensa lá dentro. E não tem nada e nem ninguém que mude isso. Se você, simpatizante da instituição, ou você que ama a instituição, que mata e morre pela instituição, Se você soubesse como são desunidos os obreiros, você jamais deixaria que ele colocasse as mãos na cabeça de vocês. Marcelo, você não imagina como são desunidos os obreiros. Não faz ideia. Olhem para o chão para não olhar para os outros obreiros. Se desviam uns dos outros. Querem o mal uns dos outros. É triste isso. Mas, esse foi o Deus que muitos encontraram. Tudo é o resumo de uma coisa. Se você aprende uma coisa, você só vai encontrar aquilo que te ensinaram. Obreiros queridos, não é o diabo que amarra a vida de vocês, não. O que amarra é a ignorância de vocês. Ou melhor dizendo, a nossa ignorância. Vocês já viram que a cegueira anta só funciona na vida de pessoas que nunca vimos? Nunca vemos, nem sabemos de onde são? É claro, na vida dos pastores. Vocês já pararam para pensar quantos obreiros morreram esperando a resposta de campanhas que fizeram? Muitos partiram na miséria, na frustração. Lembra que meses atrás trouxeram um grupo musical da África? Você lembra disso? Pois bem, existem obreiros de outros estados que sonham em conhecer o templo e não têm condições de comprar as passagens, nem de onde se hospedarem. Porque ao invés de terem trazido... É uma pergunta que ela faz. Por que ao invés de terem trazido pessoas lá da África, por que não trouxeram os obreiros daqui mesmo? Ficamos indignados, pois na construção do templo, o Didi disse que quem ajudasse ficaria rico. Não ficamos. Nenhum obreiro. Obreiros que ajudaram durante... Obreiros que ajudaram durante andavam a pé. Continuaram andando a pé. Quem andava de ônibus, continuou de ônibus. Obreiros que deixaram de colocar comida na mesa para pôr dinheiro no envelope. Porque ia ser rico. Continuam passando fome. E assim por diante. Nos dias de hoje, vemos claramente o engano. Enganaram tanto a gente que não se dão conta que agora é eles que são enganados. Se acostumaram a enganar. As reuniões de obreiros, os pastores dizem assim. Venha dar a sua maior oferta. Que vou impor a mão na sua cabeça. E essa semana você vai... você verá o que nunca viu. Na outra semana, dizem... Vou impor a mão nos seus olhos. Na outra, vou impor as mãos nos pés. Os obreiros comentam. Será que os pastores pensam que ainda vivemos de ilusão? Na verdade, Marcelo, se acostumaram em ver que nós não pensávamos. Que éramos sonhadores. Hum... sei... éramos sim. Mas faz tempo que muitos de nós não somos mais. Acorda, pastor. Então fica aqui um recado para você, obreiro, que não acredita nas denúncias. O Deus que você se encontrou é falso. Você não vive pela fé. Você vive pela sorte. Mas faz em você acreditar que é pela fé. Fizeram você e eu acreditar que confiávamos em Deus. Mas pasme, eu e você. Confiamos ou confiávamos em um mago. O mágico realiza mentiras. Me perdi aqui. O mágico realiza mentiras. E assim vivíamos. Na mentira. Uma semana após a cegueira anta, sabe o que os pastores falavam, Marcelo? Você não vai acreditar. Eles falam agora que temos que ser felizes em vivermos uma vida simples. Você acredita? Uai, e o mundo que é prometido aos nossos pés em época de cegueira anta? Basta dar o seu tudo que terá o tudo da terra. Sabe o que é isso? Sabe o que isso me lembra, Marcelo? Quando Satanás disse para Jesus que se ele se prostrasse e o adorasse, tudo o daria. Em época de campanha, temos ouvido as mesmas palavras que Satanás disse para Jesus. E que pela nossa ignorância, fomos enganados. Os mercadores nos encontraram e fizeram de nós o que bem quiseram. Mas a verdade sempre esteve diante dos nossos olhos. Claro, só falar isso depois de todos darem seu tudo e passarem fome. De vida simples, né? A pergunta é, por que não falam isso no período de campanha? Porque no período de campanha eles não podem falar. Eles têm que injetar ânimo. Eles têm que injetar confiança nas pessoas que elas darem. Senão elas não dão. Não tem como. Eles dizem agora que temos que ser felizes com o pouco. Olha só. Dizem agora assim. Para que você... Por que você quer conhecer outros países? Quem é de Deus gosta do simples. Ela botou kkkkk. Não tem como não rir. Realmente subestimam a inteligência humana. Na verdade, se acostumaram em ver que nós não pensávamos. O discurso realmente mudou totalmente. Então, obreiros, os que já investem em si próprios, continuem. Os que ainda não se investem, façam o mais rápido possível. Ah, já ia esquecendo. Você lembra de um vídeo de reunião de esposas que a Dondoca fez? Não sei se está no seu Facebook ou em outros amigos, mas ela fala para as esposas não usarem o cartão de crédito, pois ficam endividadas. Pois bem, vamos lá. Só entrar na instituição, você já se endivida. Você entra na instituição, você não vê Jesus. Você vê envelopes. Não tem um dia que não se dá envelopes. Estou mentindo? Então, temos que seguir finalmente o conselho da Dondoca. Não se endividem. Falando dela, vamos lá. Muitas obreiras, jovens, evangelistas, não ouvem mais as suas mensagens. Você já ouviu a sua mensagem? Acho que não. São todas de defesa. Não prega a salvação. Se prega a proteção para você mesmo. Viu, Marcel? Como estamos espertos. Estamos usando a cabeça como o próprio Didi sempre nos falou. Estamos de parabéns, não é mesmo? Merecemos uma salva de palmas. Voltando ao assunto, suas mensagens da Dondoca são de defesa. Você nem imagina. Sabe quem as obreiras e muitas mulheres da sua instituição têm ouvido? Sabe que muitas obreiras e muitas mulheres da sua instituição têm ouvido? O Tchan, a pastora Camila Barros, Thalita Pereira, a doutora Rosana Alves e o pastor Cláudio Duarte. As outras não conheço. Mas o Cláudio Duarte é outro lobo vestido de pastor. Mentiras e mais mentiras. Mas hoje estão ouvindo isso. Sabe aquele monte de vídeos que vocês mandam todos os dias nos grupos de obreiros? A maioria de nós nem abre. Já exclui. E ouve os pregadores que já citei. É lamentável, Marcelo. Tanto engano, tantos maus tratos, tanta humilhação. Também o que esperar de um Deus que guiou outros a um falso monte durante décadas? Ou acham mesmo que os obreiros engoliram isso? Amigo, obrigada pelo espaço, por tudo que faz por nós. Se vocês nos lembram aquela passagem que Paulo e Silas libertaram a mulher de espírito de adivinhação. Pois depois dela liberta, bateram nela várias e várias chibatadas. Obrigada por levarem essas chibatadas por nós. A todos vocês, muito obrigada. A verdade doeu. Doeu muito, mas valeu a pena. Foi libertador. Até mais, amigos. Fica aí mais esse relato. Se você gostou do vídeo, compartilhe. Se você não é inscrito, se inscreva. Se você não ativou as notificações, também ative as notificações. E mais uma vez, feliz 2020. Esse ano será muito abençoado para todos. Quando nos libertamos do sistema religioso, a bênção nos acompanha. Até o próximo vídeo. Tchau.